É, muito simples, não é? E a gente, além de virar em agosto, para nós fazer só uma palestra. Só para a gente fazer, né? Nossa academia, com esse acordo que nós temos, essa parceria bonita, que depois o Hamilton vai melhor negociar, nos permite, nós, academia, sairmos do nosso castelinho de ideias, de sonhos, e levar à Universidade da Maturidade um pouco de nós. E pegar de vocês também, nós captamos cada dia de vocês uma energia, um jeito diferente de ser, nós também aprendemos com vocês, nós não somos os donos da verdade. Só queremos que essa nossa felicidade interna, porque nós escrevemos, também possa ser de vocês, que também vocês consigam localizar aquela felicidade gostosa, gentil, e que vai levando vocês a serem doces, serem negros, serem gentis, serem possivelmente críticos, mas aquela crítica construtiva que a gente deve ter, aquele crítico que fala quatro, cinco palavras e eu já mudo de página. Entendeu? Eu sou contra palavrão, deixo que fale, sabe? Mas no momento que a gente só faz aquela crítica destrutiva, falar mal do governo hoje é... Mas fale mal com um determinado foco, faz muito bem o Hamilton. Às vezes o Hamilton é um crítico, com o Tomás, mas ele tem o foco. E ele tem assim um começo, meio e fim, sabe? E dá quase que uma solução para um problema que às vezes é insolucionável, mas na cabeça do cronista tem solução, isso é muito bom, né? E isso que você falou, Lilian, que a gente chama em inglês de brainstorm, uma tempestade de ideias, pegue e joga tudo no papel, né? Então, nós temos um exercício, não preciso ter esse texto, que era várias palavras que deveriam fazer um... Várias iniciais, né? Cinco iniciais que deveriam fazer um sentido àquela palavra, né? E aquele texto. Então, as pessoas começaram a pensar como é que você poderia escrever cinco iniciais, né? Hoje, acordei com saudade de você, alguma coisa que tivesse um sentido, né? Mas foi bem bacana porque o Glaucio, ele colocou várias palavras sem sentidos e nós fizemos o sentido no ato da escrita. Então, isso, gente, de você, às vezes, não sei se acontece com vocês, assim, a gente que está conversando, ou você está num carro, ou você está no ônibus, ou de repente, lá na tua casa, surge alguma coisa, coloca no papel. E depois, a gente vai dando corpo, né? Então, você vê que, olha, tem várias ideias aqui, né? Foi dessa forma que a nossa amiga Fátima, o Francisco, que está aqui, não sei por quê, que a gente começou a falar de vários textos, né? E várias situações e, de repente, surgiu um texto maravilhoso, né, Nita? Maravilhoso. Dos dois, inclusive. Não, tinha três, inclusive. Foram três. Tinha o Paulo, tinha o Fátima, o Francisco e tinha mais a... Quem nos ajudou? Ah, aquela senhora lá da filosofia também. Então, foi uma coisa, assim, ilusitada, cada texto bonito, né? Estava entrando na universidade, sem saber muito bem, de repente, a Fátima repensou algumas coisas da vida dela. É que, às vezes, a palavra assusta, mas a palavra é uma brincadeira. Então, se permitam brincar com ela. Permitam ser leves, vamos ser leves na nossa casa, na nossa vida. E essa, esse é o critico. Vocês veem a Sandra. A Sandra foi dar exemplo, ela já viu a fadinha, a princesa, né? A princesa, com os cabelos dourados, uma linda tarde, chovia lá fora, que era uma coisa. Mas na história da Sandra, na história da Sandra, era o tempo mais bonito, a noite mais estrelada. E era aquela cheia de trovões, aquela que todo mundo vai pra baixo da cama com medo de... Não, mas passando, era assim. Não viaja. A gente se ajunta, é uma coisa, assim, incrível. Você viu que ela já acrescentou. Bom, gente, só lembrando, A Arte de Escrever Tema para o Texto, que é esse que nós estamos debatendo desde o início. Eu vou trazer para o pessoal, para dar uma cutucada, escrevo em casa. Um momento marcante da vida, uma pessoa marcante na vida, meu primeiro livro, que é a ideia da Sandra. Uma história, um diálogo, veja, como nós estamos com a linda histórias infantis, aqui é uma história, pode ser ficção, pode ser um diálogo de uma flor com a outra flor, pode ser o cachorro conversando com outro cachorro. Dá a vocês uma liberdade de pensar, né, Lili? E o outro seria aquele tema livre. Tema livre, nós tivemos até a palavra. E surgiu mais uma... Como é que é a gente, tendo mais idade, nesse momento atual? Como é que é essa coisa, né? Então, vamos curtir, né? Bom, eu vou trazer para vocês uma grande... Eu vou tirar uma... Uma grande personalidade, que é o professor, foi diretor de escola, o Ariosvaldo Trancoso Cruz, ele está na vice-presidência da nossa academia, a TV, que é José D'Alencar, e há 20 anos ficou presidente segurando essa chama acesa, que hoje nós estamos com um vídeo gostoso, maravilhoso, mas ele ficou segurando essa chaminha para não apagar. Tudo que apagar é cultura, mas não adianta. A cultura é a base, a cultura é a beleza. Nós só temos sempre que ficar cobrando, autoridades dão verbas para todo mundo, para confiar. Ah, dá um pouquinho aí para esses livros dessas pessoas, não para nós, para os livros dos privilegiados, né? Mas, então, a cultura sempre está em último lugar. E nós temos essa luta sempre ali, né? Temos visto... Mas vale a pena, vale a pena essa luta. Eu queria, então, que o Ariosvaldo Trancoso Cruz falasse um pouquinho sobre academia e sobre a poesia, que é a especialidade dele, é um dos maiores poetas do Paraná. Com certeza, não é?